Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos preparar juntinho esse recheio e cobertura para bolo. É um machinelo, ele é fácil de preparar e ele é bem gostoso, econômico também, né? E bem fácil de fazer mesmo. Eu vou explicar para vocês, assim, passo a passo como prepara, que não tem erro. Vem comigo preparar! Nós vamos precisar de uma xícara de chá de claras de ovos, duas xícaras de chá de açúcar, uma colher de sopa de pó para preparos de sobremesa sabor limão. Então vamos preparar a nossa receita. Olha, pessoal, eu estou usando, assim, essa frigideira, assim, bem aberta que é para vocês, para ter melhor visualização, né? Mas aí você faz uma panelinha, onde você quiser. Então nós vamos colocar as claras e aí vai depender da quantidade que você for fazer. Você pode usar menos também. E eu estou, assim, colocando em xícara, que é para não ter erro, porque vai tudo pela medida, né? Então nós vamos colocar o açúcar e sempre você vai colocar a quantidade de clara. Se você colocar meia xícara de clara, você vai colocar uma xícara de açúcar. É sempre o dobro, que sempre vai funcionar. E o bom é você medir mesmo em xícara, porque ele vai ficar certinho, não vai ter erro nunca. Agora, aqui tem um segredinho que eu tenho que passar para vocês, né? Então a gente vai dissolvendo, olha, está vendo? Vamos dissolver bem esse açúcar, né? Misturando direitinho. E a gente vai ligar o fogo. Eu vou ligar. Veja bem, é o fogo bem baixinho, porque nós não podemos cozinhar essa clara. Então ele vai atingir mais ou menos uns 70 graus, no máximo. E sempre mexendo. Sempre mexendo. O fogo bem baixinho, olha. Está vendo? E sempre mexendo. E eu vou explicar para vocês o ponto exato. Olha, esse glacê, esse marshmallow que eu faço, a hora que você experimentar, eu quero que você deixe no comentário como é gostoso e como rende. Também o rendimento é bárbaro. E eu vou fazer ele com saborzinho de limão. Você pode fazer de morango, de maracujá. Se você quiser, você vai acrescentar cinco colheres de sopa de chocolate. Mas tem que ser chocolate, não achocolatado, porque tem o açúcar, né? Então você vai acrescentar, você tem ele sabor chocolate. Ele, olha, é maravilhoso isso daqui. E você vai rechear o bolo. E você pode cobrir também. Dá para usar o bico. Eu vou mostrar para vocês. E se você quiser, você pode colocar baunilha. Aí você não coloca esse saborzinho de limão, né? Você coloca a essência de baunilha, que fica bem gostoso. Veja bem, se você ver que a temperatura está ficando elevada, você vai tirando um pouquinho assim do fogo. Vai retirando. E sempre mexendo. E eu vou mostrar para vocês o segredinho a hora que ele está pronto para a gente continuar a nossa receita. Foi uma seguidora do canal, né? Que fez o pedido para mim fazer receitinhas assim de cobertura, que saem bem em conta. Porque hoje em dia, assim, os preços estão altos, né? Isso daqui, o rendimento é bárbaro. É maravilhoso. Você vai gostar. E você aí que faz bolo, assim, para fora também. Aquelas tortas de limão, que é o meu caso. E eu uso muito isso em torta de limão também. Porque é um machinelo muito gostoso. E é onde também você não sofre aquele risco de usar uma clara sem passar por aquele processo, assim, de aquecer para que mate, assim, se tiver uma bactéria de samonela, né? Onde a gente precisa tomar muito cuidado. Mas sempre você vai usar um ovo que não esteja trincado, assim, de uma boa qualidade. Que isso é muito importante. Você vê, ele vai começar a mudar. E o segredinho também eu vou passar para vocês. Vocês pegam o dedo, ó, e faz assim, olha. Eu estou sentindo o açúcar. Não está pronto. Então a gente continua. Enquanto estiver sentindo aquele carocinho do açúcar, nós temos que continuar. E sempre mexendo. E o fogo bem baixinho. Se você perceber que está muito quente, vai retirando. Depois você volta. E esse é o segredinho. E você percebe, ela vai mudando. Ela muda. Muda totalmente. Você vai sentir na hora que você está mexendo que ela mudou. Ela ficou assim mais fácil de você mexer. Olha, ela vai dando essa espuminha em cima. Olha, está vendo? Vamos fazer o teste de novo. Ainda tem um pouquinho. Está quase pronto. E vocês vão observar. Acho que vai dar para vocês verem o brilho que dá. Ela dá aquele brilho bem bonito mesmo. Olha, você percebe? Por exemplo, eu estou sentindo. Você também vai sentir o seu. Já você não vai ficar tropeçando mais em nenhum carocinho de açúcar com a sua colher, né? Então você vai... Você vai perceber isso. Olha, já está prontinho. Vou desligar o fogo. Olha, pessoal. Sabendo como tem bastante, até ficou com uma espuminha. Mas não tem açúcar nenhum. Então nós vamos colocar na batedeira e ainda quente, tá? Porque está bem quentinho. Mas não pode deixar cozinhar nada. Aí. Agora nós vamos ligar na velocidade máxima e vamos bater. E eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Olha, o segredinho é bater ela até que esfria. Aí olha o brilho que está. E olha como ela está firme. Então agora, eu gosto de colocar o saborzinho. Então agora vai entrar o sabor que você quiser. Baunilha. O que você quiser. Esse pozinho aqui, ele é fácil de encontrar. É... Sabe nos atacadistas de doce, assim? Você encontra aqueles envelopinhos que é para você... Você pode usar em sorvete, em sobremesa. Ele não contém açúcar. Ele só tem o sabor. Mas aí é do seu gosto. E se você quiser deixar sem nada, também pode. Olha, aí eu vou colocar esse saborzinho de limão e vou dar mais uma batidinha para se misturar, tá bom? Olha, pessoal. Já está prontinho. Agora, eu vou só colocar na geladeira para ficar geladinho. Aí, olha. Olha como faz. Olha a textura dele, ó. Olha. para recheiar o bolo, para fazer a cobertura. É maravilhoso. E um sabor que você não imagina. E é uma coisa que sai em conta. Porque às vezes a gente quer decorar um bolo, confeitar um bolo, e a gente fica com aquela... com aquela coisa. Olha, eu vou gastar muito com a cobertura, com o recheio. Olha, está aqui. Então, olha. Você imagina, você coloca um recheio, você pode colocar colocar uns pedacinhos de pêssego em calda no recheio, em cima desse glacê. Olha que maravilha que é este. Então, eu vou colocar um pouquinho na geladeira e eu já volto. Olha, pessoal. Ele está prontinho, bem firme. Eu só coloquei na geladeira porque, geralmente, quando a gente vai confeitar um bolo, é bom que ele esteja um pouquinho gelado, né? Mas não porque precisava firmar, porque ele já sai da batedeira desta maneira. olha, eu não mexi nada. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês, vou colocar nessa manga aqui de confeitar, para a gente, vou mostrar para vocês como ele fica firme e fica fácil. Ele é bem fácil e um sabor assim maravilhoso, viu? Um sabor assim muito bom. Vocês vão gostar, com certeza. Olha. e aí também vai uma dica, caso você não tenha assim, o bico, nada, você pode pegar um saquinho assim, de alimento e faz um furinho, que aí dá para você trabalhar também e deixar ele bonitinho, né? Então, olha. Só para vocês terem uma ideia como ele afirma. tá vendo? Vamos fazer umas pitanguinhas, ó. Ó. Tá vendo? Olha que maravilha que ele é e o brilho que ele dá. Caso você queira, assim, é... colocar de outra cor, você pode também, né? A gente colocou esse pozinho que dá sabor, mas você pode colocar, se você quiser, também o suco de limão. Você coloca aí três colheres de sopa de suco de limão que dá um bom resultado também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto